Olá, seja muito bem-vindo a esse momento com a comunidade católica de instalação. Eu sou Carol. Me chamo Ilanis. Deus nos abençoe neste momento que Deus preparou para nós. Para mim, para você, para nós como família e para você também. Somos casados, temos 16 anos de casados, duas lindas filhas que o Senhor nos presenteou. E nesse dia nós queremos celebrar a Páscoa, a ressurreição. E desejar para você uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos nós, a todas as famílias que nos acompanham neste momento. E que sejam dias felizes, dias felizes de celebrar a ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos aqui. O que é que nós vamos viver através desse vídeo, através da nossa partilha? Nós vamos começar junto com você uma série que nós estamos intitulando A Família Virtuosa. Queremos buscar as virtudes para viver em nossa família. E queremos te ajudar também a viver nesse tempo. As virtudes. As virtudes que são atitudes nossas. Temos as virtudes teologais, que são graças de Deus sobre nós. E temos as virtudes cardeais. Nós vamos trabalhar nessa série as virtudes cardeais. Para que eu e você tenhamos na nossa vida, na nossa família, as virtudes sendo expressas no nosso dia a dia. A gente quer viver isso junto com você. Mas hoje é Páscoa. E a gente quer celebrar junto com você esse dia. Partilhar um pouco essa grande festa para nós, cristãos. Que não cabe num só dia. Não é Páscoa apenas hoje. Viveremos todos esses dias, oito dias, de uma só festa. Uma festa que não cabe num dia só. E a gente quer começar esta semana com você. Vivendo essa graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Então vamos clamar a presença do Senhor. Deixar que Ele nos conduza. Utilize de nós como instrumentos de sua graça. E deixar que o seu coração também seja colocado dentro do Senhor. para que Ele realize tudo o que você necessita. Tudo o que sua família precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei-lhes o fogo do vossa amor. Enviarei, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Por Deus. Ó Deus, que instruí-se os corações dos vossos fiéis. Palavos do Espírito Santo. Fazer que apreciemos rapidamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos colocamos, Senhor, dentro da Tua presença. Clamando a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Aja, Senhor, em nosso favor. Aja, Senhor, em favor de cada família desse momento. Para que sejam alcançadas, restauradas, agraciadas pelo Teu Espírito Santo. E por essa alegria que estamos já celebrando. Da Tua ressurreição. Da Tua graça em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que cada lar seja alcançado por Tua presença neste dia. Que cada lar, Senhor, seja alcançado pela força da Tua ressurreição. Que cada família, Senhor, ressuscite também contigo. Que cada um de nós, Senhor, experimentemos no nosso coração a vida verdadeira que vem de Ti, Senhor. Amém. Amém. Pois é, e nós estamos celebrando algo muito especial neste dia de hoje, não é verdade? Isso. Para nós cristãos, nós vivemos este dia de uma forma sublime. Páscoa para nós não é apenas um dia, ou uma data, uma comemoração qualquer. Mas a Páscoa para nós representa uma pessoa. E uma pessoa que passou pela morte e ressuscitou. Uma pessoa que traz para nós vida e vida nova. Não é qualquer vida, é a vida nova. Hoje celebramos um grande dia, meu irmão, minha irmã, que é a Páscoa. A ressurreição de nosso Senhor. Para o Antigo Testamento, para os hebreus, para os judeus, a Páscoa tinha uma conotação de saída de um lugar para a terra prometida. Saída do lugar da escravidão para a terra que Deus preparou para aquele povo. Para nós cristãos, a Páscoa tem um significado ainda maior. Continuamos este processo, sair da terra da escravidão para a terra prometida. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos amplia o horizonte. Ele nos leva e nos conduz e abre as portas da grande terra prometida, que é o céu. Hoje, para nós, celebramos o dia em que o céu se abre para mim e para você, através de Cristo Jesus. Isso nos é dado através da morte e ressurreição do Senhor e para nós deve acontecer e ser realizado de forma muito concreta, uma vida nova que Ele vem nos dar. É verdade, né? Essa ressurreição, ela se traduz em nossa vida. A vida nova, a vida em Cristo. Essa passagem da morte para a vida. Do homem velho para o homem novo. O Senhor não somente quer que celebremos, que passamos memória, mas como Ele não me falava, Ele é uma pessoa, né? O Cristo ressuscitado, que quer entrar em nossos corações e quer fazer de nós testemunhas vivas do Seu amor. E Ele quer fazer isso na nossa vida como família. Por isso estamos aqui começando essa série. Por graça de Deus e sendo marcada neste dia, por este grande acontecimento, a ressurreição de Jesus. Deus, para dizer a mim, para dizer a nós, dizer a você, que a renovação da nossa família, a transformação da nossa família, passa diretamente por Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você quer uma família nova, uma família virtuosa, isso passa pela pessoa de Cristo. Isso passa por essa experiência com o Senhor, que faz da nossa vida, da sua vida, uma vida nova, uma vida diferente. Começamos essa série buscando as virtudes, buscando uma vida melhor em nossa casa. Talvez você esteja pensando, sim, mas o que são as virtudes? A gente vai falar sobre isso. Mas, não hoje. Hoje, precisamos entender que para sermos homens e mulheres virtuosos e termos uma família virtuosa, uma família na graça de Deus, precisa passar por esta experiência com a pessoa de Cristo. E a ressurreição, ela começa primeiramente em nós. Este acontecimento, esta pessoa que ressuscitou, ele começa a agir no meu e no seu coração. Começamos este momento pedindo a presença e a graça do Espírito Santo. Ele é aquele que nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Após a ressurreição e após o derramamento do Espírito Santo, os discípulos vão entender a obra de Cristo. E este Espírito que está em mim, que está em você, ele quer nos fazer entender esta obra de Cristo ressuscitado em mim, em você, em nós, na nossa família, e o que esta presença do Cristo ressuscitado pode realizar na minha e na sua vida. Hoje, este homem que ressuscita, este Deus que ressuscita para abrir as portas do céu, ele quer abrir também no nosso coração, essa experiência de homens e mulheres novos que precisam nascer. Homens novos, mulheres novas, novas para uma vida nova, para uma família nova. Então, meu irmão, minha irmã, hoje essa é a proposta que Deus tem para nós. Começar esta semana, começar estes dias, a oitava da Páscoa, entrando nesse mistério. Como isso vai acontecer? Primeiro, entender que isso é um mistério, é uma graça. É algo que Deus opera na nossa vida. A nós cabe abrir o coração para que essa graça opere na nossa vida, no nosso coração. E também na sua casa, abrir as portas da tua casa, da tua família, dos teus relacionamentos, aí onde você vive, aí na tua casa, para que esta graça opere de fato na minha e na sua vida. É verdade. E essa experiência, ela realiza algo concreto em nossos corações. Se não temos uma mudança, se as pessoas que estão próximas a nós, se eu mesma não percebo essa experiência do Cristo ressuscitado, alguma coisa está faltando. Precisamos dessa intimidade com o Senhor, de entregar o nosso coração, para que de fato Ele realize essa obra em nossas vidas, desse Cristo ressuscitado. Precisamos entender que é na vida prática, no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes ocasiões, que precisamos testemunhar esse Cristo ressuscitado. Porque se Ele não nos transforma, se isso não sai somente de uma experiência, ah, Jesus ressuscitou, aleluia, vida nova, mas será que de fato a minha vida está sendo traduzida nessa vida nova? Será que eu percebo as mudanças em minha vida? Será que eu sou uma mulher nova, uma esposa, uma mãe nova? Como será que as pessoas vão experimentar essa ressurreição de Cristo em minha vida, a partir das minhas atitudes? A partir daquilo que Deus, de fato, vai realizar em mim e através de mim? Então a gente vai vendo que precisa ser algo na vida prática, não é? Exato. E a gente pensa também que existem duas realidades aí. Você que está nos acompanhando agora, você pode ser uma pessoa de fé, que experimentou hoje a Páscoa, que celebrou a Semana Santa, que viveu o Trílio Pascal e que está hoje celebrando a ressurreição de Cristo. Mas imaginamos também que pode haver na sua casa pessoas que não vivem a mesma experiência que você. Ou uma família toda que seguiu este caminho, seguiu junto, acompanhou todas as celebrações desses dias, e estão experimentando isso também. Então imaginamos que pode ter duas realidades. Uma família mista, de pessoas de fé, de pessoas que têm fé, mas que não a vivem, não a aprofundam. Então vamos imaginando alguns cenários que podem acontecer e podem estar sendo a realidade hoje da tua casa. Pensando que toda a família está vivendo nessa dimensão, nesse cenário, nessa dinâmica, que maravilha! Todos vocês podem até estar junto conosco agora, acompanhando este momento, esse vídeo aí, mas pode ser que não seja a tua realidade. E Carol falava desse testemunhar. Uma das primeiras coisas, o Evangelho de hoje vai dizer isso. Maria Madalena vai no túmulo, não encontra o Senhor, e começa aquela experiência do grande testemunho, porque nós cremos na ressurreição, porque houveram homens e mulheres que testemunharam que Cristo ressuscitou. Então começa a experiência do testemunho. Não só Cristo ressuscitou, e eu acredito nisso, mas para que essas pessoas, para que essas outras que vivem aí na tua casa, que não viveram o trigo pascal, que não aprofundaram bem essa experiência de fé, a experiência de Páscoa, para que essas pessoas acreditem em uma coisa fundamental, que a gente testemunhe aquilo que nós estamos vivendo. Até porque estamos falando de uma pessoa, e ela está viva, está viva aqui, está viva aí, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma ideia, não é um pensamento, um personagem, não, é uma pessoa, e que continua atuando na minha e na sua vida. Então testemunho, para a vida do cristão, ele é fundamental. Como é que as pessoas vão crer, se você testemunhar? Como é que as pessoas vão acreditar no Cristo vivo e verdadeiro, se eu e se você testemunhamos que a mudança na nossa vida só é possível porque este Cristo ressuscitado, ele faz isso em nós. Exatamente. E você conhece quem está aí com você, quem mora com você, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, você conhece. Então de uma maneira bem prática, como é que essa pessoa vai encontrar o Cristo ressuscitado na sua vida? Você sabe das coisas que essa pessoa gosta? Você sabe do que irrita o outro? Você sabe daquilo que essa pessoa já pediu para que você mudasse? Ah, mãe, você é muito assim. Ou o esposo ou a esposa diz uma ou outra coisa. A gente se conhecendo e conhecendo o outro, a gente pode ir na prática mostrando a alegria de pertencer a Deus. Mostrando que através da gratidão, do louvor, ao invés da murmuração, da reclamação, a gente pode conseguir muito mais com que os nossos possam experimentar de uma casa organizada, das finanças organizadas, de tantos detalhes que é da nossa vida prática mesmo. Como é que eu vou ser essa pessoa diferente, essa pessoa que experimentou essa ressurreição de Jesus? Vivendo com amor, vivendo na paciência, na gratidão, nos pormenores, deixe o Senhor restaurar, reinflamar o seu coração e trazer de uma forma concreta quem é que ressuscitou de verdade. Não é isso? E algo importante, isso é algo importante, meu irmão e minha irmã, nós temos uma grande tendência a parar nos limites do outro, ou querer mudar o outro, ou querer que ele se transforme, que ele se converta, às vezes até usamos essa fala, né? Eu queria tanto que fulano se converte, se eita, te converte. E isso precisa começar a partir de nós, porque o testemunho, ele não é algo imposto, né? A experiência de fé, ela não deve ser imposta, ela deve ser testemunhada. Quando as pessoas começam a ver que eu e você estamos diferentes, quando as pessoas começam a ver em nós algo diferente, elas começam a pensar, por que Carol é assim? Por que o Willems é desse jeito? Por que nessa situação, eles agem dessa forma? A partir disso, meu irmão, começou a igreja, e a partir disso, a fé pode adentrar na tua casa e começar a transformar, como Carol falava, nos pequenos atos, nos pequenos gestos, transformar o outro. E a partir do teu testemunho, as pessoas olharem e dizerem, nessa situação, fulaninha agia diferente. Hoje, ela está com uma postura melhor. Por que ela está fazendo assim? E começam a se questionarem, por que você está agindo diferente? E por trás disso, existe alguém, como eu falava, uma pessoa que é Jesus Cristo. Se de repente, alguém chega para você e diz, mas eu estou te estranhando. Tu fazia assim, tu agia desse jeito. Ou tu está mais calmo, ou tu está mais paciente, ou tu está mais amorosa, ou tu está até mais organizado. Enfim, e aí é o momento da gente evangelizar e dizer, é, meu irmão, é porque eu conheci uma pessoa que começou a fazer isso no meu coração. Começou a mexer dentro de mim. e eu comecei a entender que a mudança em mim era necessária. Eu precisava mudar, porque Ele faz isso em nós. Exatamente. Não se preocupe muito como o outro vai viver essa mudança. Olhe para você, olhar para mim, cada um de nós, olhe para o nosso interior e perceber que em mim precisa ser novo. Então a gente deixa aí para você toda essa reflexão, mas também a gente vai deixar o propósito dessa semana. Vamos propor para você uma experiência nova dentro da sua casa, junto com seus familiares. Como é, a gente falou alguns exemplos, mas vá pontuando o que você pode fazer de especial para que o outro perceba esse Cristo ressuscitado em sua vida. Talvez você precise espalhar pela sua casa algumas frases. Talvez você precise colocar uma vivência diferente, um diálogo diferente com você, com os que moram com você. Então fica essa proposta. O que é que eu posso fazer a partir de mim? E o que é que também eu posso enxergar no outro? Quais as virtudes que eu posso enxergar no outro? Qual o sinal de ressurreição que o Willian nos traz para mim? Eu posso até anotar de alguma forma para que isso seja mais evidente, ao invés de evidenciar os defeitos, os limites, as dificuldades. Vamos ter o olhar de Cristo nesse tempo. Pois é, e a gente vai finalizando esse primeiro dia. Lembrando para você, é apenas o primeiro dia. esse dia marcado pela Páscoa do Senhor e todos os outros dias que a gente vai seguindo neste caminho, buscando que a nossa família seja virtuosa. A partir do nosso coração, a partir da nossa decisão, a gente vai entender um pouquinho isso, o que são as virtudes na vida do cristão. Mas entendendo que a virtude, ela só é possível a partir de uma experiência com esta pessoa que hoje ressuscita e que a gente deseja para vocês nesta grande semana um feliz Páscoa. Deus abençoe.